Olá pessoal, voltamos aqui em mais um vídeo e a gente quer passar para vocês hoje bem rapidinho como você obter várias imagens, inclusive da NASA, do Google Earth, do Google, de todas as imagens aí disponíveis gratuitamente aqui dentro do QGIS, beleza? Vamos lá? Deixa eu carregar aqui uma camada para ficar mais fácil para simplificar. Achei aqui uma camada que eu já tenho georreferenciadas, isso, que é uma camada de um arquivo qualquer aqui, então vocês podem ver que eu não tenho nenhuma imagem aqui, então o que a gente vai fazer? A gente vai instalar um comprimento, só pegar aqui certinho que vocês vão ver, olha aqui, isso daqui, o Kink Map Service, vou instalar, não é só instalar ele, não é só fazer a instalação, tem que fazer uma configuração para desbloquear todas as imagens, isso que é o pulo do gato aqui que a gente vai passar para vocês, está baixando, estou terminando de baixar, estamos fazendo aqui para vocês ao vivo, olha aí, comprimento instalado corretamente, beleza pessoal? Então aqui, se eu posso vir aqui, ele já está instalado, beleza? Beleza? Então, aqui na página web, ele já carregou, se ele não carregar tudo assim, você vai vir aqui, ó, o meu já carregou tudo, já deveria ter alguma coisa na pasta, você vai vir aqui e vai ativar esse item, o meu já está ativado, então deve ser por isso que ele está demorando, não tem segredo, todas as imagens, você vai ativar, então se eu não ativou, você vai vir aqui e ir naquele passo a passo ali, muito prático, e agora a gente vai ter aqui uma imagem, vamos pegar aqui uma imagem satélite, carregando, olha aí, encaixou certinho aí, ó, muito bom, ó, você carrega seu shape, seu KML, o que seja, ele vai cair em cima da área aí, e aqui a gente tem a própria imagem do Google, então a gente vem aqui outras imagens, vamos lá, vamos aqui, você também tem a imagem lá, bem que vai estar as estradas, os acessos, olha só que legal, você liga a imagem satélite, vou colocar aqui por baixo, olha aí, você vê, parece os municípios, BRs, os principais acessos, vamos para, vamos se fluir mais um pouquinho aqui, só para vocês verem, sensacional isso daqui, olha o tanto de imagem, confesso para vocês, tem algumas imagens que não são, não tem muita, muita coisa a se aproveitar, mas, olha aqui, olha aí, vamos ver essa daqui, já é diferente, olha essa região aqui, olha aí, do Bing é um pouquinho, alguns lugares mais atualizados, às vezes tem uma imagem mais nuvem, eu só acho a imagem do Bing bem mais clara, olha aí, olha a diferença aqui, a do Google satélite está melhor, isso aí, deixa eu ver qual que é mais a imagem, a gente pode, Portugal, da NASA, laser, vocês vão carregar aqui, está carregando ainda, mas aqui as mais usadas, eu acredito que seja do Google, eu uso bastante também, que pega as BRs, que liga-se, vamos falar, cartografia, que legal, essa cidadinha aqui, Douradina, você clica aqui, ele já dá, nome das BRs, das estradas, as principais pontos, turísticos da cidade, comércio, muito legal, aí você pode estar, olha, usando a do Bing, é de satélite, o que você preferir, vamos ver qual que está melhor aqui, olha, você quer fazer um mapeamento aí, de uma área, vamos dizer, de agricultura, ou de pastagem, ou uma área de preservação ambiental, você quer uma coisa rápida, olha, do Bing está mais escura, e aqui está mais clara, olha aí, pessoal, tranquilo? E vem georreferenciada, tudo certinho, a gente viu aqui, tinha carregado aqui o shape, olha, ligado o Bing, olha para você ver, bem mais desatualizada, a do Bing e a de satélite está mais atualizada, beleza? Até o próximo vídeo, se não apareceu, tudo isso aqui para vocês, quando você abrir vai aparecer, eu acho que até aqui, mais ou menos, aqui para cima, você vem aqui, clica aqui, e aí você espera um pouquinho, ele vai abrir uma nova janela, e aí você vai fazer a ativação, no meu caso aqui, ele carregou, porque já tinha uma pasta no computador, ele selecionou, muito obrigado, até o próximo vídeo, espero ter ajudado.